Que bonitinho, meu Deus. Ele dormindo aqui no meu... Vai fora, véi. Tá achando que eu sou o quê? Cama? Tá louco? Oxi. E aí? Tá olhando o quê, véi? Bom, meus queridos e minhas queridas, como vocês provavelmente já devem saber aí, fomos recentemente agraciados com o novo trailer do filme do Sonic que teremos aí no começo de fevereiro. E olha, se você ainda não viu a parada, você não sabe o que você tá perdendo, tá ligado? Muito diferente daquele primeiro trailer lá do Sonic de Chernobyl, Esse trailer deu a nós exatamente o que queríamos, que é o Sonic, afinal de contas, feito direito, depois de tanta reclamação, tanto drama, tanto xingamento, tantas pessoas ameaçando aí se jogarem das suas camas de meio metro de altura. Pois bem, eles finalmente decidiram consertar a merda que eles fizeram e ficou uma parada emocionante de se ver. Pois bem, o trailer está maravilhoso, todos nós já sabemos disso, afinal de contas fizemos um react aqui no canal e pra quem não viu ainda, a gente surtou e não foi pouco, tá ligado? E obviamente, para os mais ligados aí, vocês devem ter percebido que a quantidade de fanservice e easter eggs naquele trailer foi deveras absurda. Muitas homenagens aos jogos do nosso ouriço favorito, muitos easter eggs aqui e ali, muitos segredos, muitas coisas que só os fãs que vão bater o olho e falam Nossa, eu conheço isso, tá ligado? Pois bem, hoje eu estou aqui para listar exatamente isso para vocês, todos os segredos do novo trailer do filme do Sonic. E vamos começar na produção, porque afinal de contas não é pouca coisa, imagino, né? E você, tá pronto aí, véi? Você vai querer ser um easter egg dentro do meu vídeo também? É um problema seu, fica aí, véi. Depois eu taco um bagulho na cabeça dele e ele reclama. Sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, vamos partir direto para o que interessa. Bom, obviamente, a primeira imagem que temos aí nesse novo trailer é a Green Hill Zone, galera. Que, para quem não sabe, é a primeira fase do primeiro game do nosso ouriço favorito, galera. E eu sou obrigado a dizer, eu nunca quis morar tanto num lugar quanto eu quero morar nessa Green Hill. Olha que coisa maravilhosa. Eles fizeram uma versão em HD, remaster, blaster, tá ligado? Enfim, se você já achava que a Green Hill do Sonic Generations estava bonita, meu rapaz, eles se superaram e muito. Tá simplesmente maravilhosa. Isso já mostra aí que teremos essa fase clássica dentro do filme do Sonic. Número 2 Bom, como muitos de vocês devem ter reparado, naquele primeiro trailer bizarro do filme do Sonic que tivemos, podemos notar que ele está vestindo sapatos realistas da Nike. Pois é, Nike patrocina nós, velho. Pois bem, nesse novo trailer, que revelou, obviamente, o novo design do Sonic, eles também alteraram o sapato para algo que ficasse mais familiar com o sapato clássico do Sonic. Sem contar as luvinhas também, que eles acabaram colocando no ouriço, que ficou bem legal, porque no primeiro trailer ele não tinha luva. Ele era literalmente o Tony Ramos, anão pelado. Bem mais parecido com o seu visual no videogame. Letra 3 Não, pera. Número 3 Como podemos ver no trailer, o Sonic usa os seus anéis do poder para se teletransportar para outros locais. Podemos vê-lo se teletransportando da Green Hill para o nosso planeta Terra. E em diversos momentos ele também passa por várias partes do mundo. E eu acredito que essa tenha sido uma referência direta àqueles anéis gigantes que o Sonic entra para acessar os bônus lá do Sonic 1 e de outros jogos do Sonic também. Sabe quando você termina a fase com mais de 50 anéis e apressa um anel gigante no final? Pois bem, o Sonic pula para dentro daquele anel e ele é teletransportado diretamente para a fase bônus do jogo. Na minha opinião, esse meio de teletransporte do ouriço foi uma homenagem bem clara a essa questão dele entrar em anéis gigantes para se teletransportar para bônus. Enfim, é a mesma pegada basicamente. E inclusive, nos próprios quadrinhos do Sonic existem alguns anéis que têm a mesma função de teletransportar nosso querido protagonista para locais diferentes. Ou seja, eles podem ter tirado isso daí também. Número 4 Pois é, meus queridos e minhas queridas, o crossover que todos esperávamos finalmente virou realidade. Pelo menos um pouquinho, não é mesmo? Em uma das cenas nesse trailer, podemos ver o Sonic lendo diversos quadrinhos na velocidade da luz. E esses quadrinhos nada mais são do que os quadrinhos do Flash, galera. O homem mais rápido no mundo. Durante vários e vários anos, a galera sempre teorizava quem será que ganharia uma corrida? O Sonic, o Flash, e parece que eles meio que concretizaram esse crossover. É bem legal de se notar essa pequena referência. Número 5 Em outra cena onde o Sonic tá dando uma zoada no que parece ser a sua humilde residência, vemos uma cena onde ele está jogando ping-pong consigo mesmo. Pois bem, a mesa de ping-pong em questão é uma placa de um lugar chamado Hilltop. Que como vocês que são os fãs mais ardos do nosso ouriço já devem saber, é uma das fases lá do Sonic the Hedgehog 2, galera. Será que teremos alguma variante da Hilltop Zone nesse filme? Pois bem, eu sinceramente não duvido de mais nada, porque já tivemos aí a Green Hill. E no outro trailer lá, onde é mostrado o Dr. Robotnik lá nas cenas finais, podemos ver que ele está num lugar que é muito parecido com o Mushroom Hill, galera. Ou seja, talvez outras zonas marcantes do Sonic também possam aparecer. E uma específica também aparece nesse trailer, e eu vou citar já já. Número 6 Existe uma cena muito engraçada nesse trailer, onde o Sonic tá praticando Karatê. Pois bem, como vocês podem ver aí, ele está com uma faixa na cabeça. O que provavelmente você não notou é que o símbolo que está nessa faixa na cabeça dele, contém o logo do Sonic 1, galera. Pois é. Inclusive, dá até pra colocar um desenho do Sonic lá dentro, que você vai ver que é exatamente a mesma coisa, cara. Sem tirar nem pôr. E a gente, sinceramente, surtou quando viu isso no nosso vídeo de reação. Dá uma olhada lá. Número 7 Nesse trailer, existem alguns efeitos sonoros tirados diretamente dos jogos, galera. Especificamente, o som de Spin Dash do Sonic. E nessa cena também que ele está correndo em círculos aí, depois de jogar baseball, você pode ouvir também um som de veras familiar. Número 8 Pois bem, essa aqui é um pouquinho mais obscura, porém não deixa de ser engraçada. Nessa mesma cena onde o Sonic está jogando baseball, talvez isso te lembre de algum comercial bizarro aí, que talvez você tenha visto aí nas Deep Web da vida, tá ligado? Pois é, olha esta coisa bonita. Se você não conhecia isso, procura pelos comerciais do McDonald's do nosso Ouriço. Na época que o McDonald's ainda comercializava alguns joguinhos do Ouriço, que tinha o jogo do Shadow, tinha o jogo do Sonic, da Amy, enfim, provavelmente os mais velhos devem lembrar dessa época. Pois bem, existiam alguns comerciais lá no Paquistão para promover esses produtos, e o nível de bizarrice desses comerciais é simplesmente absurdo. E sim, galera, é exatamente isso que vocês estão vendo. A comparação é simplesmente inevitável. Além disso, também temos um episódio lá no Sonic X, onde a galera joga baseball também. Pode ser considerado como uma referência também, porque possui uma premissa deveras parecida. Número 9 Novamente nessa cena onde o Sonic está jogando baseball, repara num bonezinho dele. Tá vendo o que tá escrito? Pois bem, temos duas iniciais aí, um G e um H. Obviamente que isso é uma clara referência aos anabolizantes. O quê? Você achava que era outra coisa? Eu tô falando de anabolizante aqui, véi. Número 10 Podemos perceber nesse trailer que o nosso querido vilão clássico, Robotnik, que é interpretado pelo mito Jim Carrey, vai gradualmente ficando mais parecido com o vilão. E eu acredito que seja um processo gradual que teremos ao longo do filme. Você percebe que no começo ele tá mais normal, parece um cientista mesmo, com um bigodinho. Normal entre aspas, na verdade, né? Porque ele não é muito normal assim. Mas pro final do trailer, vemos que ele já está com a sua roupa de Eggman, aquela roupa vermelha, com os oclinhos, enfim, ele vai ficando cada vez mais parecido. Então só podemos especular que lá pro final do filme, ele já estará totalmente caracterizado como o nosso querido vilão que tanto amamos. Pois no final lá do primeiro trailer do Sonic, já tivemos um look nesse visual maravilhoso. Número 11 Em certa cena desse trailer, vemos aí que nosso querido Ouriço está fazendo cosplay de Beto Carreiro. Pois bem, ele tá com uma roupa de faroeste, tá brincando de Red Dead Redemption no bar, tá uma coisa linda de se ver. Pois bem, isso pode ter sido uma referência à série animada do Adventures of Sonic the Red Rog, que era um desenho bem antigo do Sonic, que passava muitos anos atrás. Provavelmente alguns de vocês devem se lembrar, porque o desenho era de veras bizarro. Em um dos episódios chamados Magnificent Sonic, eles acabam visitando uma cidade lá do Velho Oeste e, no final das contas, depois de muita confusão, o Sonic é proclamado xerife na cidade e ele fica com um visual de veras parecido com esse visual que ele tem no filme. E o fato também dele ter uma pontaria muito ruim quando ele tenta atacar os dardos lá no alvo e erra simplesmente tudo e quase mata a mina no bar, isso também foi uma referência ao desenho. Porque lá também é deixado bem claro que ele não tem uma pontaria muito boa. Número 12 Sinceramente, esse foi um dos easter eggs que eu mais gostei nesse trailer. Próximo ao final dele, podemos ver uma cena onde o Sonic foge do Dr. Robotnik na Grande Muralha da China. Pois bem, eu não preciso nem dizer que isso foi uma clara referência ao jogo Sonic Unleashed, galera, que inclusive é o meu jogo favorito do Sonic. Pois bem, pra quem não conhece essa obra-prima, se trata de um jogo onde o Sonic, junto com seu amigo Chip, viaja por diversas partes do mundo e uma dessas partes seria o país de Shunnan que ele visita. Que, como vocês podem ver aí, é obviamente uma representação da China. E sim, galera, na fase em questão, você corre na Grande Muralha da China exatamente como mostrado nesse trailer. A diferença é que no jogo, existe um robô gigante perseguindo o Sonic, mas não é exatamente o Eggman. Já no trailer, é o próprio Eggman que tá indo atrás do nosso querido Ouriço. Existe um certo trecho também, onde podemos ver ele passando debaixo de um ônibus. Inclusive, fazendo uma rasteira que também é uma habilidade bastante usada no Sonic Unleashed e também no Sonic Generations e outros jogos da franquia. Número 3. Tudo bem, eu confesso que esse easter egg não foi exatamente intencional pela parte da Paramount, mas eu confesso que foi deveras engraçado. Se você assistir ao trailer dublado do filme, você vai perceber que um dos protagonistas do filme, que no caso é esse humano que acaba se tornando parceiro do Sonic, diz a seguinte frase para o robô T-Nic. Por que arriscaria sua vida por esse alienígena pouco? Ele é meu amigo. Pois bem, eu duvido que muitos de vocês vão se lembrar disso, mas dá uma ligada nesse vídeo e me fala se não parece que foi intencional. O Sonic é o meu amigo. O Sonic é o meu herói. É, eu tenho diversos problemas, eu sei. Número 14. Por fim, temos aí o nosso último easter egg do trailer, que é, como vocês já devem ter imaginado, a presença do nosso querido Ouriço do Demônio, Sonic.exe. Aí você deve estar se perguntando, ué, como assim? Eu não vi isso, eu acabei de assistir o trailer, que diabo é isso? Pois bem, eu vou mostrar para vocês aonde exatamente esta coisa bonita aparece. É só vocês entrarem lá nas profundezas da Deep Web, procurarem pelo primeiro trailer do filme do Sonic, e assiste os primeiros segundos de trailer. E tá aí, velho. Sonic.exe de Chernobyl Pirata na certa. Pois é, galera, eu falei para vocês que tinha bastante coisa para ver aí, não é mesmo? Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Aqui quem fala é o editor, eu estou aqui para avisar que faltaram alguns easter eggs que o Gabi esqueceu de comentar, e eu vou aqui mostrar para vocês quais ele esqueceu. Número 15. Os robôs que aparecem no trailer lembram bastante os robôs que foram usados no Sonic The Hedgehog, ou Sonic 2006. É, aquele jogo. Número 16. Na cena do apartamento, podemos ver Sonic fazendo um movimento que lembra bastante a animação de quase cair da beirada dos jogos clássicos. E é isso aí, galera, esses foram os que ele esqueceu, e se inscreve no meu canal e alguém me tira do porão dele. Eu tenho certeza que essa é só a ponta do iceberg para o tanto de referência e fanservice que a gente vai ter nesse filme. Eu espero que o filme não seja somente isso, porque afinal de contas nenhum filme sobrevive só de fanservice. O Warcraft mandou abraços, inclusive, tá? No final das contas, eu estou torcendo para que esse seja um filme extremamente divertido, e que tenha muitas surpresas aí, muitas coisas que a gente olha e fala, meu Deus, que da hora, que engraçado. E, posteriormente, se possível, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre todos os segredos que estão no filme do Sonic. Mas até lá tem chão ainda, até lá a gente pode continuar admirando esse design maravilhoso do nosso querido Uriço. Não, eu não estou falando desse, estou falando desse aí, velho. Ó, que coisa linda! Mas e você? Identificou algum segredo que eu não falei aqui nesse vídeo? Pois bem, fica à vontade para falar aí embaixo nos comentários, que eu vou ficar de olho aí no que vocês têm para dizer. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar aquele like maroto, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreva, aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre jogos de terror e sobre Sonic também, galera, que, afinal de contas, vocês sabem que Sonic está na alma do canal, tá ligado? Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedindo por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo, e eu vou voltar a jogar meu Sonic.exe aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Então, ó, um beijo para vocês, falou, até a próxima aí, tchau!